Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Presidente Guilherme, a gente não pode começar uma sessão de aniversário da nossa cidade sem que a gente fale da imensa alegria que é viver em Bauru, com todos os problemas, com todos os desafios, com todas as deficiências que o nosso município, que não é um município pequeno, tem. É um município que, com certeza, cada um de nós aqui sente que é o lugar onde deveria estar nesse momento. É o lugar onde nós sentimos que podemos contribuir e tivemos a oportunidade e a honra de sermos eleitos e poder servir e representar os bauruenses da nossa cidade. Então, é sempre muito importante, ao falarmos no aniversário da cidade, nós agradecermos essa oportunidade. E sempre fazermos uma reflexão daquilo que estamos fazendo que não está atendendo as pessoas que vivem aqui. O aniversário da cidade não é um aniversário de prédio, de espaço físico, é um aniversário das pessoas que juntas constroem um lugar muito melhor para se viver. E a nossa sofrida cidade, que não é só a nossa cidade que é sofrida, mas a nossa cidade que está tão sofrida, ela nos coloca num momento de reflexão onde tudo isso que foi falado hoje vem à tona. Quando a gente fala das prioridades da educação, da saúde, do centro da cidade, é impossível a gente pensar em bauru sem que a primeira imagem que venha na nossa memória seja do centro da cidade. Eu, de maneira muito especial, porque fui criada no centro da cidade, não porque morei no centro da cidade, já morei também, mas porque a minha família teve uma história muito linda com o centro da cidade, com um colégio que funcionou durante 80 anos no centro da cidade, foi o maior colégio de bauru, o maior pagador de ISS que essa cidade teve durante alguns anos, um colégio que tinha mais de 3 mil alunos sendo atendidos em cursos de nível básico, técnicos profissionalizantes, uma referência no estado de São Paulo, e que fechou, fechou junto com muitos comércios da região central. Então, quando a gente fala desse sofrimento da nossa cidade, a gente fala de regiões que precisam realmente de atenção, e hoje o vereador Meira foi muito feliz ao trazer aqui essa questão da revitalização do centro. Nós tivemos aqui a palavra do Reinaldo Café, ou pela CIB, que é uma entidade que está no centro. Nós estamos na Câmara Municipal, que está no centro. Então, o centro, para nós, tem um sentido muito especial. Algumas pessoas não passam mais pelo centro da cidade. Muitas pessoas não passam mais pelo centro da cidade. Mas nós vivemos no centro da cidade. Então, nós sentimos realmente que esse centro precisa de uma atenção especial. E quando a gente fala do prédio da estação ferroviária, a gente fala realmente de um imóvel que foi uma referência de edificação no centro da cidade e que está tão esquecido. Antes era esquecido porque não era do município, e agora ele é esquecido porque ele é do município, e a gente sempre volta na discussão do que fazer com este imóvel. E a gente não encontra uma situação que diga, olha, o perfeito para esse imóvel, que traria vida para o centro, porque a gente pensa sempre num imóvel que vai trazer vida para o centro da cidade. E a gente não encontra, e a gente fica fazendo exercícios, as entidades fazem exercícios, as pessoas fazem exercícios, cada um sugere uma coisa, tem vários projetos que foram apresentados para o centro, e a gente não encontra. E, na verdade, a gente tem um centro da cidade que tem um IPTU altíssimo, a gente tem aluguéis no centro da cidade que são valores altos, e a gente tem empreendimentos que não prosperam, porque não tem o público necessário para que um empreendimento prospere dentro daquela perspectiva de investimento que o empreendedor tem que fazer para se manter no centro da cidade, com as pessoas tão distantes do centro da cidade. É muito difícil, é um grande desafio, mas eu acho que a gente começa a ter, assim, algumas apresentações em municípios que podem servir de referência, e eu gostaria aqui de dizer a todos que vou chamar uma audiência pública aqui para que a gente discuta uma lei que não é nossa, é uma lei da cidade de São Paulo, que foi encaminhada por uma pessoa que tem grande interesse em fazer com que o centro da cidade volte realmente a ser um local de moradias, e aí a gente vê que quando a moradia chega, todo o desenvolvimento da região, ele acontece em função das pessoas que moram. Então, é uma lei que foi aprovada agora no dia 20 de julho de 2021, de número 440, a lei é de 17.577, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre o programa Requalifica Centro, estabelecendo incentivos e o regime específico para a requalificação de edificações situadas na área central e das outras providências lá da cidade de São Paulo. Eu acho que nós fomos muito felizes esse ano quando nós trouxemos a audiência pública pela Comissão de Educação e Assistência Social, que trouxe o exemplo da cidade de Campinas com relação ao cartão cesta básica, e eu tenho pensado muito em que as nossas audiências públicas elas se tornam mais propositivas quando a gente agrega na audiência, agrega na discussão um exemplo concreto, de algo que possa servir de exemplo para o município. Aqui, no nosso caso, funcionou de uma maneira inesperada porque foi a Câmara que está oferecendo o recurso e está, na verdade, sugerindo que seja feita a disponibilização de cesta básica nesse formato do cartão alimentação. E eu acho que aqui, nesse caso, eu acho que talvez a gente tenha elementos importantes a trazer. Júlio César está aqui, uma outra situação que nós estamos pesquisando também para trazer como exemplo é com relação à castração de animais e nós estamos, assim, caminhando muito nesse sentido e vamos trazer uma discussão porque se tem municípios que estão fazendo mutirões com mais de 1.500 castrações no final de semana, é porque pode acontecer, é porque existem formas de fazer. E estes exemplos têm que ser exemplos para a nossa cidade. Se a gente não consegue inventar, inovar, a gente consegue copiar. Copiar o que está funcionando bem. E não importa se é um projeto inovador ou se é uma réplica, uma cópia. Não tem problema. A autenticidade do município é a mesma. O que nós não podemos é deixar as coisas passarem e a gente não trazer soluções. Uma outra questão que eu preciso colocar aqui, porque toda vez que fala de centro da cidade, prédio da estação, dói no meu coração. O vereador Meira falou aqui, eu votei contra. Aliás, só dois vereadores votaram contra. E vocês não imaginam a pressão que foi por nós votarmos contra a compra do prédio da estação ferroviária. E o prédio que seria usado pela saúde, pela educação e pela Câmara. A ideia era nobre. Foi muito difícil um posicionamento. Imagina eu, presidente da Comissão de Educação, votando contra. Não foi fácil. Mas eu acho que sempre a gente tem que defender aquilo que a gente acredita, com a verdade que a gente tem no coração. E eu votei contra, justifiquei. A gente tinha realmente um déficit de vagas na educação infantil, um creche de 1.400. Então, era muito investimento para um resultado que não era o resultado principal. Não que nós não quiséssemos que o prédio da estação fosse realmente recuperado, mas porque os municípios da região ganharam os prédios da estação e Bauru estava investindo uma fortuna, 6 milhões e meio de reais, para depois ter que ainda fazer as reformas necessárias e adequações para funcionar. E nós não acreditávamos que isso fosse possível, como não se tornou possível até agora. Só para encerrar, presidente, eu gostaria de dizer aqui da última audiência pública que acho importante a gente começar a discutir. Vendo as Olimpíadas, não tem como o coração da gente não sangrar ao ver o descaso do esporte, que não é o esporte da nossa cidade, é o esporte do nosso país. Da nossa cidade piorou, mas o esporte do nosso país. Nós não temos uma política de esportes, não temos. E toda vez que eu falo de esporte, toda vez que eu falo de cultura, eu não tenho como pensar que essas situações precisam ser incorporadas dentro da educação. Precisa. Onde é que tem recurso? É na educação. E esse ano, não sabemos o que vai ser feito com os recursos da educação, que chegaram de maneira inesperada e que nós temos seis meses aí para dar conta dele. Nós já vimos no passado que foi pago licença-prêmio para professor que nem queria licença-prêmio. Paga. Queria gozar da licença-prêmio. Mas como tinha que o recurso sair do caixa para fechar a execução orçamentária do município, foi isso que foi feito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter discussão do projeto, do plano plurianual, que deve ser encaminhado para a Câmara. Nós temos três anos desse governo, e o primeiro ano do próximo governo, que todas as ações precisam estar centradas dentro deste plano. É o projeto mais importante que nós temos durante o nosso mandato. Nesse projeto, nós precisamos discutir como incorporar esporte, como incorporar cultura e como incorporar saúde. E aí, a saúde, eu falo da questão da segurança alimentar e nutricional, de horta, plantio de árvores frutíferas, fitoterápicos, uma série de outras situações que podem ser desenvolvidas pela educação. E aí, eu acho que entra o nosso papel na discussão de que recursos podem ser canalizados, porque nós vimos aí uma atleta olímpica de 13 anos ganhando medalha de ouro. 13 anos! Onde é que essa menina está fazendo esporte? Na pista de skate e está dentro da escola. Ela não está em outro lugar. É ali que nós temos que desenvolver. É ali que nós temos que desenvolver as artes. Nós temos que desenvolver a pintura, o teatro, a dança, a música. Não tem outro lugar. Nós temos que colocar essas crianças integralmente dentro da escola, amanhã e tarde. Esse tem que ser o nosso objetivo daqui para frente. É muito difícil? É. Sabe onde é que a gente emperra, vereador Guilherme? Na folha de pagamento. Na folha de pagamento. O vereador Meira sempre fala disso daqui. A folha de pagamento nossa é sempre no limite. Como é que a gente amplia? Eu tenho dois querendo a parte aqui. Como é que a gente amplia se a gente esbarra na folha de pagamento? Nós temos que encontrar um caminho. Me honra para a parte. Não é à toa que os Estados Unidos e essa potência olímpica, porque o modelo educacional deles é a pessoa de manhã e à tarde na escola recebe bolsa em universidades, se a pessoa tem potencial no esporte. Então, realmente, temos que repensar muito. Parabéns da vereadora Chiara. Eu não sei a possibilidade. Existe hoje dentro das nossas EMEs ou das escolas municipais muito ginásio, muita parte ociosa de colocar essas atividades. Porque o esporte, a gente sabe que não tem recurso para nada. A não ser a possibilidade que a lei fala de integrar e conseguir colocar essas atividades dentro dessas escolas. Tem muito ginásio, muita quadra esportiva dentro das escolas que não tem atividade nenhuma. Então, eu não sei como conseguiria encaixar isso. Parabéns pela abordagem. Vamos fazer as discussões. Nós vamos, se Deus quiser, encontrar os caminhos. Muito obrigada.